Esse daqui é o Lotus da Rádio Custom Shop, um pedal muito bacana, que recentemente eu adquiri. Bom, um dumbbell-like, mas com um overdrive que serve para várias coisas. Eu vou estar usando ele ligado no meu Crow PN7, no breakup já, uma leve saturaçãozinha, um falante de 12, um headback da Eldi Power, áudio do celular, guitarra, raiotajima, camaleão, cavilha, que era a signatura do Melo Jr., capítulo da ponte, é um humbucker. Eu já tenho uma sujeirinha. Eu vou usar ele primeiro como booster, depois eu tento mostrar um pouco mais as cores que ele pode adicionar, levando em consideração que, como o aplicador já tem uma leve saturação, não tem muita coisa adicionada, né? de, sei lá, uma tonalidade excessiva e tudo mais. Ele dá uma coloridazinha já, um pouco mais. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto